Deixa eu conversar agora com o Adson pra trazer mais informações. Já tem gente passando o som. Repete também quem é que vai tocar hoje à noite aí. E importantíssimo, você que tá acompanhando o Brasil, gente riu, se puder, vai lá. O ingresso, toda a renda vai ser revertida para o povo Yanomami. O Adson chegando agora com mais informações. Vai lá! Ô JP, quem tá passando o som agora é o Ivan Lins, que é a principal atração de hoje. Ele vai se apresentar às 10 horas da noite, mas pra gente já dá pra ter uma amostra do que vai ter logo mais durante o show. Enquanto vocês vão ouvindo o Ivan Lins aí de fundo, eu vou conversar de novo com o Daniel. Daniel, parte da renda de hoje, né, da venda dos ingressos, vai ser pra ajudar o povo Yanomami, né? Como é que faz pra comprar ingresso? Compra aqui na hora, como é que é isso? É, você pode comprar o ingresso aqui, pode comprar pelo Simpla, e uma parte vai ser exatamente para o povo Yanomami, que a gente tá ajudando a reconstruir, né, essa tragédia humanitária que aconteceu lá em Roraima. Então vai ser muito importante a participação da cultura, mais uma vez, nessa reconstrução. A cultura é sempre um papel importantíssimo nesse momento também, né? Olha, a Ação da Cidadania vai fazer 30 anos, daqui a duas semanas, e a cultura sempre esteve presente e sempre estará. É absolutamente fundamental pra nossa história e pras nossas campanhas. E agora, a gente tá vendo ali o Ivan Lins passando o som, mas daqui a pouco, as cinco já começam, né? Daqui a pouquinho já tem gente se apresentando mesmo, pra valer. Exatamente, vão ter várias bandas locais que já vão começar a fazer esse aquecimento. A gente vai ter junto Neguinho da Beija-Flor, a Imperatriz Leopoldinense, né, o próprio Ivan Lins. E vai ter muita gente importante. Daniel, vou te deixar aqui rapidinho. Maria, vem aqui do meu ladinho, vem. Vamos fazer um passeio turístico pela Feira de São Cristóvão, pra mostrar pro JP? Vamos, vamos. Depois a gente volta pra comer. JP, vamos lá. Maria, o que a gente pode mostrar aqui pro JP e pra todo mundo que ainda tá pensando se vem hoje pra cá? O que nós posso mostrar pra você que tá em casa e pra você, meu amigo, JP, É esse lugar maravilhoso que é o Centro de Tradição Nordestina, a Pau recebe milhões de nordestinos, e o carioca e o mundo todo aqui no Centro de Tradição Nordestina. Pô, Maria, dá pra cantar no karaokê? Karaokê também, aquela musiquinha assim, tem forró e samba também, ó. Que música que você canta no karaokê, Maria? Ah, eu canto a música do avião e do forró, também tem avião e do forró. E daqui a pouco vai ter forró aqui no palco. Ah, e aqui forró tem todos os dias. Agora, sabe o que o pessoal vem pra cá fazer? Dançar forró. Dançar forró e pro ler. Vamos mostrar pro JP? Bora, bora. Vamos, peraí, ó. Peraí, dois pra lá. Um, dois e dois, dois. Ó, ó. JP, se liga no molejo aqui, querido. No molejo. Aqui tem coisa boa, vem pra cá. No lugar é esse. Eu tô louco pra ir ao Centro de Tradições Nordestinas. E, ó, gostei de ver. O nosso Adson tem ligado pra caramba. Ela também. Agora, Adson, rapidinho. Ó, porque isso é só pra você que tá acompanhando o Brasil, gente riu. Passagem de som do Ivan Lins. Você consegue mostrar mais um pouquinho pra gente aí, ó? Vamos subir o som, porque você já vai sentindo o ritmo. Olha lá, eu quero ver o Ivan Lins também. O Adson só quer comer. Ô, Adson, chega de comer aí, ó. Deixa eu ver o Ivan Lins ali, ó. Atrás de você, ó lá. Enquanto você come. Isso, vai mostrando o Ivan Lins, que aí é um privilégio também, hein? Ó lá, Ivan Lins, passando o som aqui ao vivo no seu Brasil Urgente Rio. Que legal. Deixa eu ficar quietinho, que eu quero ouvir um pouco do Ivan. Sobe o som. Mas, e olha, você vai pro centro, lindíssimo, legal demais. Ainda vê showzaço, acompanha o showzaço e apoia uma causa importantíssima. SOS e Anomani. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, mais um pouquinho. É só no seu Brasil Urgente Rio, hein? Que a gente traz Ivan Lins ao vivo pra você. Aí, ó, na tela da Band. Um pouquinho mais. Abre o áudio. Sobe só. Eu sou um panzaço de Ivan Lins. E você, hein? É o seu Brasil Urgente Rio, trazendo esse privilégio. E do Ivan Lins... E do Ivan Lins...